Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse hexágono encantado. Olha como ele é lindo pra você montar em almofadas, colchas, tapetes, enfim, vários trabalhos. Maravilhoso! Vamos agora pra nossa lista de materiais. Uma, eu vou usar uma tesoura, uma agulha 2.25, vou estar usando a duna na cor 9368, também vou estar usando a duna branca, vou usar a duna vermelha 9245. Também vou usar a duna verde na cor 9392. Gente, eu usei a duna, mas você pode usar o Barroco Multicolor Premium Maxcolor. Fica lindo, 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 gente! Vai ficar só maior! Pra fazer esse hexágono, eu vou iniciar um cordão de oito correntinhas, vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor 23 pontos altos. Então, a gente vai ter um total aí de 24 pontos altos. Então, eu trabalhei um cordão de oito correntinhas, fechei com um ponto baixíssimo, subi com três correntinhas, que foi a vez de um ponto alto. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor 23 pontos altos, tendo um total de 24 pontos altos. Chegamos no nosso último pontinho, eu vou lá nas três correntinhas iniciais e conto, olha, uma, duas, três. Laço a terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, corto de quatro a cinco centímetros, puxo e amarro. Agora, nós vamos trabalhar com a duna vermelha na cor 9245. Olha, com a duna vermelha, eu vou vir em um dos pontinhos de base e vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, eu vou subir, gente, com o cordão de dez correntinhas, olha. Eu levo e já vou escondendo a pontinha. Então, eu prendi em um dos nossos pontos de base um ponto baixo e vou subir com o cordão de dez correntinhas. Eu trabalhei dez correntinhas, eu vou voltar no mesmo pontinho de base, olha, no mesmo pontinho. E vou sobrepor um ponto baixo, olha, formei uma argola. Eu vou subir com três correntinhas. Essas três correntinhas faz a vez de um ponto alto, olha, eu vou virar, tá vendo? Tá do avesso o nosso miolo. Eu vou voltar trabalhando sobre essa argolinha, mais onze pontos altos. Contando com as três correntinhas que a gente subiu, nós vamos ter um total de doze pontos altos, gente, olha. Então, nós vamos voltar preenchendo ela com doze pontos altos, contando com as três correntinhas. Olha, trabalhamos doze pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um cordão de cinco correntinhas. Quatro, cinco. Eu vou voltar lá na minha base, olha, no próximo pontinho, tá vendo? Na pontinha dos doze pontos, a gente trabalha cinco correntinhas. Feito isso, você volta lá na sua base e vai sobrepor um ponto baixo. Feito isso, você sobe com três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, vira e volta trabalhando onze pontos altos, contando com as três correntinhas, doze pontos altos. Olha, trabalhamos doze pontos altos, novamente a gente faz cinco correntinhas, voltamos lá no nosso miolinho, no próximo pontinho de base, e vamos sobrepor um ponto baixo. Feito isso, você sobe com três correntinhas, vira e trabalha mais doze pontos altos. Trabalha onze pontos altos, e hoje, gente, contando com as três correntinhas, dá doze pontos altos. Trabalhamos os doze pontos altos, novamente a gente sobe com cinco correntinhas, volta, vira, vai lá na base, né, no miolo, no próximo pontinho de base, um ponto baixo. Então, gente, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, tendo um total de vinte e quatro pétalas. Olha, chegamos na nossa última pétala, trabalhamos os doze pontos, agora a gente não trabalha correntinhas, olha, tá vendo? Então, nós temos um total de vinte e quatro. Quando nós iniciamos as nossas pétalas, eu fiz um cordão de dez correntinhas, né, e virei trabalhando a pétala. E ficou essa argolinha, né? Então, a gente vai lá, nessa argolinha, olha, trabalhamos doze pontinhos, a gente vai lá na argolinha e fecha com ponto baixíssimo, olha. Tá vendo? Feito isso, você faz uma correntinha, corta uma pontinha, puxa, e depois essa pontinha você vai esconder entre os pontos com o auxílio de uma agulha. Olha, até o avesso dela é lindo, gente, olha que amor, tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar as nossas folhas com a linha Duna na cor noventa e três, noventa e dois. Agora aqui, gente, olha, nós temos vinte e quatro pétalas. Olha, eu venho no meinho, olha, abro, entra uma pétala e outra, eu vou levar a minha agulha, certo? E vou prender com um ponto baixo. Feito um ponto baixo, eu vou subir, gente, com o cordão de quatro correntinhas. Olha, sempre que eu inicio um cordão de correntinhas, eu sempre vou escondendo, olha, a pontinha. Então, nós vamos trabalhar quatro correntinhas. Olha, essa pontinha aqui, você já pode até cortar ela, que ela tá bem presa. Então, nós trabalhamos, olha, um ponto baixo e quatro correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto, você vira assim e laça aqui, ó, bem na barriguinha da sua correntinha, olha, da primeira correntinha inicial. E você vai trabalhar um ponto alto, mas você tira uma vez e segura. Vai, volta no mesmo pontinho de base, olha, laça, tira uma, olha, e tira agora os três de uma só vez. Feito isso, você novamente vai subir com o cordão de quatro correntinhas. Olha, três, duas, três, quatro. Olha, você vai voltar lá na barriguinha da primeira correntinha inicial, olha. Tá vendo aqui? Aí, você volta lá e vai fazer a mesma coisa, olha. Laça, segurou, mais um, laçou, tirou, segurou. Agora, você vai fechar os três de uma só vez. Feito isso, você vai trabalhar quatro correntinhas. Três, quatro. Vai lá, olha, no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto baixíssimo, certo? Feito isso, novamente, quatro correntinhas. Três, quatro. E vai fazer a mesma coisa, olha. Tira um, segura, dois, e fecha. Feito isso, gente, você vai voltar lá na sua flor e vai pular duas pétalas de base, olha. Pula uma, duas, no próximo espacinho, entre uma e outra, um ponto baixo. Certo? Vamos fazer mais uma folhinha, olha. Então, eu vou subir com quatro correntinhas. Eu viro, laço a barriguinha da nossa correntinha, olha. Vou laçar a barriguinha dela. Opa! E vou trabalhar dois pontos altos. Só que, olha, trabalho um, tiro e seguro duas. Vou trabalhar o próximo, laço, olha. Tiro uma vez. Agora, eu fecho os três de uma só vez, certo? Vou subir com quatro correntinhas de novo, olha. Três, quatro, olha. Volto lá na barriguinha da nossa correntinha, na primeira correntinha. E faço novamente, olha. Um, dois. Tenho três argolinhas, fecho de uma vez. Quatro correntinhas, olha. Três, quatro. Vou voltar no mesmo espacinho de base, olha. Vou laçar com ponto baixíssimo. Vou subir com quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, olha. No mesmo espacinho, certo? E vou sobrepor dois pontinhos novamente, olha. Laço, seguro, lacei, olha. Segurei, vou laçar o próximo, seguro e fecho, certo? Feito isso, eu volto lá na base, na flor. Pulo uma, duas e laço a próxima. Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Nós temos 24 pétalas. Vamos pular de duas em duas. Então, a gente vai ter um total de 12 folhas. Chegamos na nossa última folha, olha. A gente vai lá no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo. A gente vai levar a agulha e vai prender, fechar a nossa carreirinha com ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha, corta uma pontinha, puxa e amarra. E depois, esconde com o auxílio de uma agulha no avesso, entre os pontos. Agora, a gente vai trabalhar as nossas argolinhas, olha, pra continuar o nosso hexágono. Com a linha duna branca, nós vamos dar continuidade, certo? Olha, pra trabalhar a nossa folha, nós pulamos, né, de duas em duas. Pra fazer as argolinhas, você vai vir aqui, olha, bem no meinho da nossa folha. Nessas duas folhinhas que ficou entre a folha, olha, a gente vai levar a agulha, certo? Com a linha branca duna, certo? A gente vai levar a agulha de baixo pra cima, vai virar e vai prender com um ponto baixo. Feito isso, você vai trabalhar um cordão de cinco correntinhas, olha. Duas, três, quatro, cinco, certo? Você trabalhou cinco correntinhas, você vem na próxima folha, olha, bem no meinho da folha, olha. Tá vendo? Você vem, leva a agulha de baixo pra cima, olha, e vai prender o seu ponto baixo nas pétalas que você pulou. Olha, tem duas juntas, né? Lá no meinho, ó, tá vendo? Você leva a agulha e vai trabalhar um ponto baixo. Novamente, você vai trabalhar cinco correntinhas. Três, quatro... Opa! Quatro, cinco. Vai na próxima folha, olha, de baixo pra cima, nas pétalas que ficou bem no meinho, você vai prender um ponto baixo. Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas, olha. Fica bem no meinho da folha. Então, você vai ter um total aí de doze argolinhas. Chegamos na nossa última argolinha, olha, pra você ver o avesso. Então, o avesso fica bonito, olha. Aí, você vai lá no seu primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, vem dentro da primeira argolinha, olha, segura aqui na agulha, vem aqui dentro da argolinha, arrasta a sua linha, olha, tá vendo? Agora, você vai subir com três correntinhas. Essas três correntinhas faz a vez de um ponto alto. Você vai voltar na mesma argolinha de base e vai sobrepor onze pontos altos. Então, você vai ter um total de doze pontos altos dentro dessa mesma argolinha. Olha, trabalhamos doze pontos altos dentro da mesma argolinha de base, contando com as três correntinhas. Trabalhamos agora duas correntinhas. Nós vamos na próxima argolinha e vamos sobrepor um ponto baixo. Duas correntinhas, olha. Tá vendo? Duas correntinhas. Agora, a gente vai na próxima argolinha e vamos trabalhar doze pontos altos novamente. Certo? Trabalhamos os doze pontos altos, duas correntinhas, vamos na próxima argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas, vamos na próxima argolinha e vamos trabalhar doze pontos altos. Então, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições. Olha, doze pontos altos, duas correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas, na próxima argolinha, doze pontos altos. Duas correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas, na próxima argolinha, doze pontos altos. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, ó. Chegamos nos doze pontos altos nos últimos. Duas correntinhas, olha. A gente vem na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vem no primeiro pontinho inicial, que é as três correntinhas. Uma, duas, três. Laça a terceira. E fecha com um ponto baixo. Olha aqui pra você ver o avesso, tá vendo? Então, nós temos, olha, seis repetições de doze pontos altos e seis meinhos iguais. Olha, tá vendo como fica? Emendou com ponto baixíssimo, você vai subir com o cordão de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Três correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto. E uma correntinha é pra espaço. Então, você vai no próximo pontinho e vai sobrepor um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, você vai trabalhar sobre os doze pontos altos com a mesma sequência de repetições. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Olha, então, nós chegamos no último pontinho. Você percebe que é ponto sobre ponto, apenas acrescentando uma correntinha. Então, a gente vai ter doze pontos altos, certo? E onze espacinhos de correntinhas. Trabalhei o último pontinho. Eu venho aqui, olha, em cima, pulo as duas correntinhas. Vou direto em cima do nosso ponto baixo de base. E vou sobrepor um ponto baixo. Olha, então, eu trabalhei o último ponto alto, sem espaço de correntinhas. Vou em cima do ponto baixo de base. E vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou em cima dos pontos altos, dos doze pontos altos. Olha, laço o primeiro e já trabalho direto, sem espaço de correntinha, um ponto alto. Feito isso, eu começo novamente, olha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E vou fazer a mesma sequência de repetições que eu fiz aqui, gente. Fazendo todo o contorno, olha. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha. Cheguei no meu último pontinho, eu vou lá em cima do meu ponto baixo de base, vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, vou direto em cima dos doze pontos altos e já começo, olha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, então, a gente vem fazendo todo o contorno. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá em cima do ponto baixo de base, um ponto baixo. Vem nas três correntinhas e conta uma, duas, laça a terceira, olha. Que a gente iniciou com o cordão de quatro, né? Então, um é pra espaço. Laçou a terceira, fecha com ponto baixíssimo. Corta de quatro a cinco centímetros pra gente esconder a pontinha bem escondidinha. Essa pontinha você pode vir escondendo, olha, na segunda argolinha, passando, olha, de um lado pro outro. Porque a próxima carreirinha que a gente vem trabalhando, já vai prender ela, tá, gente? Então, você faz isso aqui e vai escondendo, tá? Que aí, depois, não tem problema de desmachar. Agora, a gente vai trabalhar novamente com a linha vermelha, com a duna 92, 45. Olha, com a duna vermelha, tá vendo os doze pontos altos, ó, doze pontos altos, uma correntinha. Você vai pular o primeiro espacinho, olha, tá vendo? Você vai pular ele, vai laçar o segundo e vai trabalhar um ponto baixo. Feito um ponto baixo, você vai vir em cima do seu ponto alto de base, olha, você laçou a correntinha. Tá vendo? Você pulou o primeiro espacinho, certo? Que são dois pontos altos e uma correntinha. Você pulou o primeiro espacinho da correntinha. Veio no próximo espacinho, um ponto baixo. Aí, você vai trabalhar, ó, em cima do ponto alto de base, um ponto baixo. Em cima da sua correntinha, um ponto baixo. Em cima do seu ponto alto, um ponto baixo. A gente vai fazer isso oito vezes. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? No próximo espacinho, nós vamos sobrepor dois pontos altos, olha, no mesmo pontinho de base. Certo? Feito isso, você já vem do outro lado, olha, laçando o primeiro ponto alto e trabalhando um ponto baixo, olha. Então, você vai trabalhar oito pontos baixos. Do mesmo jeitinho que você trabalhou desse lado, você trabalha do outro. Então, você viu, né? A gente pulou o primeiro espacinho, um ponto baixo. Em cima do ponto alto de base, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Então, em cima de cada ponto alto, você vai sobrepor um ponto baixo. E no espacinho de correntinhas, um ponto baixo. Então, você tem oito pontos baixos. No próximo espacinho, tá vendo? Você trabalha dois pontos baixos no mesmo pontinho de base, no mesmo espacinho de base. Vem do outro lado, oito pontos baixos, olha. Tá vendo? Trabalhamos o nosso último pontinho, certo? Agora, ó, tá vendo? Fica um espacinho sem trabalhar de um lado e sem trabalhar do outro. Agora, você vai fazer um ponto alto duplo, olha. Ponto alto duplo, você faz uma, duas laçadinhas, certo? Aí, você vem aqui, olha. Tá vendo? Nesse pontinho do ponto baixo, entre uma folha e outra. Vai levar a agulha e vai trabalhar. Olha, você tira uma vez, duas vezes e fecha. Feito isso, você vem e pula o primeiro espacinho, laça o segundo e faz um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar novamente oito pontos baixos. Olha, trabalhamos oito pontos baixos. Então, você percebe que os dois pontos baixos juntos no mesmo espacinho de base, fica no sexto espacinho. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, você vai fazer os dois pontos baixos no sexto espacinho, olha. Volta no mesmo pontinho. Aí, novamente, você começa do outro lado, olha. Então, fica cinco de um lado, dois pontos baixos. Cinco espacinho do outro, certo? Aí, você vem do outro lado e trabalha novamente oito pontos baixos. Então, olha aqui, novamente, trabalhamos, olha. Os oito pontos baixos, olha. Você pode contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Feito isso, olha, você vai fazer o ponto duplo. Laça uma, duas, ponto alto duplo. Você vem aqui, olha, tá vendo? Passa a agulha aqui, ó, tá vendo? Olha aqui. Você puxa a sua linha, ó. Você laça uma vez, duas vezes, fecha, vem, pula. O primeiro espacinho, laça o segundo e começa. Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Você vê que fica duas folhinhas, olha, na frente de cada trabalhinho desse, olha. Tá vendo? Olha. Então, é um ponto duplo, duas folhinhas, um ponto duplo. Então, vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, olha. Chegamos no nosso último pontinho. A gente vai trabalhar nosso último ponto duplo. Olha, leva lá. Olha, tá vendo? Olha aqui. Aí, você faz. Puxa, né? Tira uma. Tira duas. E fechou o seu pontinho. Fechou o seu pontinho, você vai lá no primeiro pontinho inicial, olha. E fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, faz uma correntinha. Corta uma pontinha. E pode vir fazendo a mesma coisa. Esconder entre as argolinhas aqui, porque a gente vai trabalhar a próxima carreirinha. Aí, ela fica bem presa, tá? Olha aqui como ela vai ficando, gente. Já vai ficando linda, linda, linda. Se você não quiser fazer um hexágono, você pode até continuar com ela redondinha. Olha que linda. Certo? Agora, a gente vai vir trabalhando com a duna amarela na cor 9368. Agora, com a linha duna amarela na cor 9368, eu vou vir, olha, em um dos pontinhos que fica ao lado do nosso ponto duplo. E vou laçar apenas uma argolinha. E vou trabalhar um ponto baixo. Feito isso, olha, eu vou trabalhar, laçando apenas uma argolinha, nove pontos baixos. Um dentro de cada argolinha de base, certo, gente? Então, vamos trabalhar nove pontos baixos. Olha, trabalhamos nove pontos baixos. Você percebe que o nove, que o nono, dá no primeiro pontinho, aonde a gente trabalhou os dois pontos juntos lá, olha. Certo? Agora, você faz uma correntinha, laça o próximo pontinho que está ao lado, e vai trabalhar novamente nove pontos baixos. Então, você vai trabalhar nove pontos baixos, uma correntinha. No próximo pontinho de base, sem pular nenhum, você trabalha nove pontos baixos novamente, laçando apenas uma argolinha. Então, nós trabalhamos, olha, nove pontos baixos, uma correntinha, nove pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto. Mas esse ponto alto, olha, você vai passar por baixo desse ponto, olha, tá vendo? E vai fazer um ponto alto. Laçou, puxou, fechou. Fechou, você volta novamente em cima dos seus pontos baixos, laça o primeiro, e vai trabalhar novamente nove pontos baixos. Um dentro de cada argolinha de base. Olha, trabalhou nove pontos baixos, novamente, olha, uma correntinha. Você vê que dá exatamente, ó, o nono em cima daquele pontinho onde a gente trabalhou dois pontos juntos, olha. Então, nove, uma correntinha, laça o que está ao lado, olha, e trabalha novamente nove pontos baixos, laçando apenas uma argolinha. Chegou no seu último pontinho, você vai vir em cima desse ponto alto duplo e vai trabalhar um ponto alto, olha. Você leva a agulha, passa por baixo dele, olha, e trabalha um ponto alto. Laçou, puxou, fechou, volta lá novamente e já laça o primeiro pontinho que está ao lado e vai trabalhar os nove pontos altos. Então, você vai fazer essa sequência de repetições fazendo todo o contorno. Chegamos no nosso último ponto baixo, nós vamos trabalhar o nosso último ponto duplo, olha. Leva a agulha, passa por baixo dele, olha, tá vendo? Pronto. E trabalhamos um ponto alto, olha. Nosso último ponto alto. Feito isso, fechou ele, você vem no pontinho que está ao lado, olha. Fecha com ponto baixíssimo, fechou com ponto baixíssimo, você trabalha uma correntinha, corta de quatro a cinco centímetros, puxa e amarra. Olha, e essa pontinha você pode esconder entre as argolinhas também, que a gente vai trabalhar a próxima carreira, fica já bem presinho. Olha que lindo, gente! Vai ficando maravilhoso. Agora, nós vamos trabalhar com a duna 9245, certo? A gente vai vir, olha, no primeiro pontinho, depois do ponto alto, olha. Vamos laçar apenas uma argolinha e vamos trabalhar um ponto baixo. Certo? A pontinha você vai segurando ela e já vai trabalhando seus pontos baixos sobre ela que vai preso, olha. Já fica bem segura, não tem problema de soltar e desmanchar seu trabalho. Laçando a primeira argolinha, depois do seu ponto alto, você trabalha um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar dentro de cada argolinha um ponto baixo por nove vezes. Trabalhamos nove pontos baixos, olha, nove pontos baixos. Chegamos em cima da correntinha que a gente trabalhou. Lembra que a gente trabalhou nove pontos baixos, uma correntinha e do outro lado nove pontos baixos, então. Agora, nós trabalhamos nove pontos baixos. Vamos laçar apenas uma argolinha daquela correntinha e vamos sobrepor um ponto baixo. Certo? Você trabalhou um ponto baixo, olha. Você faz uma correntinha e vai voltar na mesma argolinha de base, olha. E vai sobrepor um ponto baixo. Então, você vai trabalhar nove pontos baixos. Chegou em cima daquela correntinha de base, a gente laça apenas uma argolinha e trabalha. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Feito isso, você vem do outro lado trabalhando nove pontos baixos novamente. Agora, aqui, gente, não é só os nove pontos baixos. Você vai trabalhar até chegar na próxima correntinha ponto sobre ponto, olha. Laçando apenas uma argolinha. Você vai trabalhar direto ponto sobre ponto, certo? Dentro de cada argolinha de base, um ponto baixo. Até a gente chegar em cima da nossa próxima correntinha. Então, olha aqui, tá vendo? A gente veio trabalhando ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, olha. Chegamos em cima da nossa correntinha, a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Laça uma argolinha, um ponto baixo, uma correntinha e volta na mesma argolinha de base. Feito isso, você já vem no próximo pontinho que está ao lado, laçando apenas uma argolinha e trabalha um ponto baixo. E assim, você vai trabalhar ponto sobre ponto até a gente chegar na próxima correntinha. Então, olha aqui, chegamos na nossa próxima correntinha, a gente laça apenas uma argolinha, um ponto baixo, uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições. Olha aqui, chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, laça, fecha com ponto baixíssimo, corta de quatro a cinco centímetros e puxa. E vamos esconder a pontinha na segunda argolinha, porque a gente vai trabalhar a próxima carreira, aí ela fica bem escondidinha, não tem problema de desmanchar. E olha, cada vez mais bonito ele vai ficando, tá vendo, gente? Então, vamos lá, agora a gente vai trabalhar com a duna branca. Olha, agora com a duna branca, antes do cantinho aqui, olha, da nossa correntinha, que tem dois pontos baixos e uma correntinha, a gente vai contar mais ou menos uns cinco pontinhos, de cinco a seis pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Antes de chegar na pontinha lá. E vamos trabalhar pontos baixos. Olha, dentro de cada argolinha de base, a gente vai sobrepor um ponto baixo até chegar na nossa correntinha lá, tá, gente? Então, vamos trabalhando, olha. Dentro de cada argolinha de base, um ponto baixo. Então, a gente vem trabalhando, olha, pontos baixos. Chegamos em cima da nossa correntinha de base, a gente laça apenas uma argolinha, olha. E trabalha um, uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Agora, gente, nós vamos trabalhar oito pontos baixos, certo? Então, olha, nós trabalhamos em cima da nossa correntinha, um ponto baixo, uma correntinha no mesmo espacinho, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar laçando dentro de cada argolinha, laçando apenas uma argolinha, oito pontos baixos. Olha, trabalhamos oito pontos baixos, olha, um após os dois que são juntos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto duplo, certo? Você vai contar, olha, um, dois, três, quatro. No quinto pontinho, olha, você vem e laça a argolinha lá da carreirinha, da primeira carreirinha vermelha. Então, vamos lá, olha, um, dois, três, quatro, cinco. No quinto, olha, você desce retinho, laça essa argolinha, olha, vira de ladinho. E vamos fechar o nosso ponto alto duplo, olha. Laçou uma vez, fecha uma, fecha duas e fecha por completo. Feito isso, você vai voltar lá na sua base, vai pular um pontinho e vai trabalhar três pontos baixos, olha. Um, dois, três. Feito isso, você vai fazer novamente um ponto alto duplo, olha. Laça uma, duas. Aí, você vem aqui, olha, tá vendo? Depois do ponto alto amarelinho, você conta um e laça o próximo, olha. Dá na retinha certinha do pontinho que a gente trabalhou, olha, tá vendo? Feito isso, você vira de ladinho, puxa, fecha uma, fecha duas e fechou por completo. Olha, ele fica um ponto X, tá vendo? Aí, você volta lá na sua base e pula o pontinho, porque a gente pula esse pontinho que seria na reta desse ponto alto. Então, a gente já tem um ponto aqui. Então, pula ele, laça o próximo e vamos trabalhar um ponto baixo dentro de cada argolinha de base, até a gente chegar na nossa correntinha aqui do cantinho. Então, você vê que até pra gente chegar na nossa correntinha, a gente tem oito pontinhos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E do lado de cá, a mesma coisa, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós temos oito pontos baixos, um ponto X com três pontos baixos no meio, certo? Olha, oito pontos baixos. Chegamos na nossa correntinha, a gente vai sobrepor um ponto baixo, uma correntinha, volta na mesma argolinha de base e vamos trabalhar novamente oito pontos baixos. Você trabalhou oito pontos baixos, agora você novamente vai fazer o ponto duplo, transformando no ponto X. Então, você conta um, dois, três, quatro. No quinto pontinho, olha, você desce na reta, olha, tá vendo? E laça apenas uma argolinha. Vira de ladinho, olha, puxa, fecha uma, fecha duas e concluiu. Você volta lá na sua base, olha, pula um pontinho e vai trabalhar três pontos baixos, laçando apenas uma argolinha. Um, dois, três. Feito isso, novamente você vai fazer o ponto duplo, olha, tá vendo? Você vê que após o ponto alto amarelinho, você pula um e laça o próximo, olha, tá vendo? Virou, laça a sua linha, puxou, fecha um, fecha dois e concluiu. Feito isso, você volta lá na sua base e pula um pontinho. Você vê que é o pontinho que fica na reta onde você prendeu. Pula ele e vai trabalhar novamente oito pontos baixos. Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, certo? Então, olha aqui, tá vendo, gente? Seu ponto X vai ficar bem no meinho, tá vendo? Olha aqui, olha. Então, você trabalhou o último pontinho, você vem lá no primeiro pontinho inicial, fecha sua carreirinha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e puxa. Essa pontinha agora a gente vai ter que esconder entre os pontos. Olha, tá pronto o nosso hexágono encantado. Ele realmente, ele é encantado, gente, olha que lindo, tá vendo? Olha que amor, perfeito pra tapete, bolsas, almofadas, colchas, né? Está pronta a nossa aula de hoje. Pra você que não é inscrito, se inscreva, toca o sininho, né? E que aí você, tocando o sininho, você vai estar recebendo as notificações do canal, tá? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês carinhosamente. Obrigada por tudo.